Foi libertada a mulher indonésia acusada de ter assassinado Kim Jong-un, o meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Siti Aizia foi libertada esta segunda-feira após o tribunal de Kuala Lumpur ter retirado a posição de homicídio a pedido do Ministério Público da Malásia. O advogado de Aizia afirmou que estão gratos pelo facto de um procurador público ter chegado a esta conclusão, pois acredita que ela é apenas um bote expiatório e é inocente. Siti Aizia e a vietnamita Doan Ti Wong, que continua presa, foram acusadas de ter assassinado Kim Jong-un no aeroporto de Kuala Lumpur no dia 13 de fevereiro de 2017. As duas mulheres aproximaram-se do meio-irmão de Kim Jong-un e esfregaram-lhe uma substância no rosto, que mais tarde se veio a saber ser o agente químico VX, extremamente venenoso e mortal. Siti Aizia e Doan Ti Wong alegam estar inocentes, afirmando terem sido enganadas e levadas a acreditar que estavam a participar numa brincadeira de um programa de televisão.